A nova geração do XF chegou mais sedutora, com linhas arrojadas e design luxuoso. O modelo vai disputar o segmento dos sedãs prêmio mais rejuverecido. A elegância britânica vai enfrentar o Audi A6, BMW Série 5 e o Mercedes-Benz Classe E. Seu preço começa em R$ 264.700 e na versão top custa R$ 381.100. O modelo desembarca em três configurações, todas equipadas com transmissão automática de oito velocidades, que se mostrou suave nas trocas. As versões Prestige e R-Sport são equipadas com motor 2.0 GTDI Turbo, que desenvolve 240 cv de potência e leva o sedã de 0 a 100 km em 7 segundos. Já a versão S topo de linha é equipada com motor 3.0 V6 Super Charge de 380 cv de potência e faz de 0 a 100 km em 5,3 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 km por hora. O novo XF possui um coração esportivo e está com linhas mais modernas e mais leves 190 kg em relação à versão anterior. A estrutura agora de alumínio foi projetada para proporcionar mínima resistência aerodinâmica. Testamos o XF em um percurso de tráfego urbano e de estrada, mas pode acreditar, a melhor parte do test drive foi colocar o modelo na pista do Autódromo Velocità, onde foi possível testar tudo o que o Jaguar oferece. Nas retomadas e acelerações, o carro mostrou que tem fôlego de sobra. O sistema de suspensão dianteiro é o mesmo utilizado no F-Type, que junto com o traseiro integral, oferece um desempenho surpreendente na pista, mostrando o lado esportivo do sedã. A cabine é sofisticada e é fácil mostrar o DNA Jaguar, com acabamento em couro. São várias opções de cores para personalização de acordo com o gosto do dono. O destaque vai para o novo sistema de entretenimento, que oferece a utilização de aplicativos do celular, espelhado na tela sensível ao toque de 8 polegadas no painel central. Com todos esses atributos, fica fácil saber o porquê do XF ser o carro mais vendido no mundo da montadora. Com esse show por ter a vida bem. Com todos esses atributos, com o acesso ao pericado do canal. Com todos esses atributos, com o acesso ao nosso site,